Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no site Vencendo Concursos. Se por acaso você estiver navegando no YouTube, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição e também na barra de comentários, você vai encontrar um link do curso, né, para você ser redirecionado à página Vencendo Concursos e conhecer o curso online em DEC Assistente Administrativo Júnior, tá? E eu vou aproveitar esse vídeo e vou explicar para você como que funciona o curso. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp 11-94783-8693. Eu mesmo vou atender você, vou conversar com você e vou tirar todas as suas dúvidas, sanar todas as suas dúvidas, ok? Bom, então bora conhecer um pouco mais a respeito do curso preparatório para o concurso de Assistente Administrativo Júnior. Bom, pessoal, estou aqui na página do Vencendo Concursos, como fazer parte do treinamento Gabaritando em DEC para Assistente Administrativo Júnior. Bom, você vai encontrar justamente esse vídeo, apesar que nesse momento é o vídeo da análise do edital, inclusive tem aí no meu canal Vencendo Concursos, você pode dar uma procurada, eu vou até deixar o link aí para você nesse vídeo, tá? Bom, como que funciona o curso? Você vai ter um curso online, teoria e questões comentadas, e não só a parte de vídeos, mas você vai ter material em PDF também. Contando o material em PDF mais o curso online, você vai ter provavelmente em torno de 500 questões comentadas. Eu falo provavelmente por quê? Porque até o presente momento tem mais de 400 questões, mas eu já estou fazendo mais vídeos, né? Para disponibilizar para vocês. Então o curso, ele abrangerá as matérias de conhecimentos específicos, então noções de administração, documentos, arquivo, tá? Métodos de arquivamento, gestão de informações, ok? Você vai ter toda a parte de ferramentas da qualidade da administração pública, relacionamento interpessoal, lei de responsabilidade fiscal. Então tudo esse conteúdo vai abranger aí o seu concurso, né? E nós aqui montamos um curso com os seguintes módulos. Você vai ter um módulo de apresentação em boas-vindas, mais material em PDF para baixar. Módulo 2, administração geral e pública, que vai estar, obviamente, dentro do conteúdo aí que você precisa. Administração geral e pública, questões comentadas, módulo 3. Módulo 4, gestão de pessoas. Módulo 5, ética na administração pública. Haja vista que tem esse conceito também, esse tema no conteúdo programático de vocês. Módulo 6, atendimento ao público. Módulo 7, arquivologia. E módulo 8, lei de responsabilidade fiscal. Então você vai ter tudo isso no curso preparatório para assistente administrativo júnior. Se você quiser também, você pode adquirir, claro, né? O curso completo com todas as matérias. Português, matemática, raciocinológico e informática. Além das matérias da parte específica que eu comentei para vocês, ok? Você vai encontrar aqui algumas aulas demonstrativas, até para que você conheça aí a dinâmica do curso, vencendo com cursos, a minha dinâmica, inclusive, tá? E você, ao adquirir o curso, você ainda vai receber 3 bônus especiais gratuitos. Você vai receber um curso completo de lei de acesso à informação, teoria e 50 questões comentadas. Você vai receber um curso completo de lei de improbidade administrativa, teoria e 60 questões comentadas, ok? E vai receber um outro bônus, que é um curso online de direito constitucional e administrativo, 50 questões comentadas. Olha que fantástico! Bom, e você também pode conhecer pessoas que já tiveram resultados surpreendentes aqui no treinamento gabaritando vencendo concursos. Como é o caso da Kelly, clica no vídeo aqui, na imagem, que vai abrir um vídeo. E aí você vai escutar, visualizar o depoimento da Kelly, aluna aqui do treinamento gabaritando, tá? Assim também da Paula, da Raquel, são possibilidades aí pra você visualizar. Mas assim, você tem que correr, porque o tempo está acabando, a turma está fechando. Você tem aí, nesse período que eu fiz esse vídeo, 6 dias. Vai dependendo da data que você estiver assistindo, pode, de repente, ter já diminuído dias aí pra você garantir a sua vaga, o seu lugar na turma, ok? Qual o valor do investimento para o treinamento gabaritando? Eu pensei aqui em dois pacotes. O primeiro, curso treinamento gabaritando conhecimentos específicos, apenas R$99,90 pra você ter toda a parte específica. Ou você pode parcelar em 8 vezes de R$11,14, ok? E você pode adquirir o curso online, matérias básicas, mais o curso treinamento gabaritando, por apenas R$289,90, ou 12 parcelas de R$27,00 com R$0,27, ok? Bom, aqui, se você rolar mais ainda, página pra baixo, você vai encontrar uma série de depoimentos, né? De alunos que já fazem parte do treinamento gabaritando. Como, por exemplo, a Norico, olha aqui, depoimento fantástico. Parabéns pela dedicação e cuidado na criação dos vídeos e o incentivo que nos entrega com as suas ótimas informações. Adoro sua didática. Aprendo muito, pois consegue passar o conteúdo de forma leve. Não foi à toa que gabaritei as matérias. Obrigado, professor. Depoimento aí da Norico. Assim como o depoimento do Sérgio. Obrigado, estou assistindo aos vídeos. Estava desanimado de estudar, mas graças a você, por intermédio de Deus, estou retornando aos estudos. Depoimento aí do nosso aluno Sérgio. Bom, você vai ter vários depoimentos aqui também, via YouTube, de outras pessoas, tá? Então, meu amigo, é o seguinte. Não quer ficar fora desse concurso? Faça o curso preparatório, treinamento gabaritando para assistente administrativo júnior. Eu vou ficar, claro, com certeza absoluta, muito feliz de você fazer parte disso. Bom, é isso aí, pessoal. Está dado o recado. Espero que você faça parte aí do curso, treinamento gabaritando para o concurso Endec. E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo via WhatsApp. Estou aqui à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Valeu!